Toda semana agora. Já formou uma quadrilha aqui. Uma quadrilha, mas uma quadrilha do bem, né? Tá fazendo um trabalho. O nosso super-herói Alpinete está aqui. Estamos aí pra fazer esse trabalho aí, né? De conscientização aí. É, exatamente. É importante. É importantíssimo. Na semana passada, nós fizemos a matéria com a vaga do deficiente que ele deu um apavoro num Playboy. O que aconteceu aí? Aconteceu que você deixou o c****** do carro na vaga do deficiente, p******. É isso, tá ficando o c****** do Playboy. Viralizou, cara. Foi embaçado. No WhatsApp, cara, eu recebi de uns 40 grupos. Você recebeu também? Recebi também, recebi. Hoje você está aqui em São Paulo. Teremos mais uma saga com Zé Pequeno do Consumidor. Nós queremos fazer um pouquinho melhor por você, cidadão brasileiro, que assiste o Pânico. Esse é o homem que nos representa a partir de agora. Hoje eu vou aterrorizar. Tadinho, caralho. Meu nome agora é Zé Pequeno, p****. Nós vamos fazer dentro de um busão. Você sabe que os assentos à frente no ônibus são reservados, são prioridades pras pessoas que precisam. Pode ser um idoso, pode ser uma mulher grávida. Mas em São Paulo, no Brasil inteiro, as pessoas não respeitam isso. Vamos mandar Zé Pequeno para dentro de um ônibus. E a gente vai acompanhando, a gente tem que estar perto, né? O primeiro que sentar no preferencial e não tiver esse direito... O Zé Pequeno vai lá e vai dar um apavoro dentro do busão. Ele entrou. O Zé Pequeno já está posicionado no busão. O que é? Uma mulher grávida? Tá vendo a vaga aí não, irmão? Tá maluco você, rapá? Tá doido, rapá? Isso é vaga para a senhora aí que tá grávida aí, ô seu merda! Desce, rapá! Desce! Abre aí, motorista. Desce para ele descer, motorista. Tá expulsando! Desce, ô seu merda! Babaca! Babaca! Aprende a respeitar os outros, rapá! Sua mãe não te deu educação não, ô seu merda! Senta lá, senhora. Obrigada. A questão do desrespeito ao direito do assento preferencial é uma questão difícil de ser fiscalizada. Ela depende muito mais da consciência das pessoas do que da fiscalização dos órgãos públicos. Estamos agora numa rua muito movimentada aqui na cidade de São Paulo e vamos fazer mais um teste de cidadania com o Zé Pequeno e os porcos que jogam lixo na rua. Você sabe que tem uma coisa que revolta a população? A cidade é quem não tem o mínimo de consciência e joga o lixo na rua. Exatamente. A hora que o vacilão jogar o lixo na rua você chega lá e apavora e joga o lixo na pessoa. Apavora e joga o lixo na pessoa. Vou jogar dentro do carro. Herói! Olha a roupa dele, tá? Parabéns para a produção. A pessoa já tá lá, moleque. Já tá lá. O Pequeno está lá vestido de lixeiro. Tá lá na esquina de baixo. É o primeiro vacilão que jogar um lixo na rua da Pequeno. Ele já tá munido. Já. É um exercício de cidadania do Zé Pequeno do consumidor. Ó, parou um carro ali. Fica ligeiro ali, ó. Porra, tá vendo que eu tô varrendo aqui não, cara? Qual é a playboy? Tá vendo que eu tô varrendo essa porra não, cara? Tá maluco, rapá? Porra! Porra, rapaz! Quer jogar lixo? É o filho da puta! Enquanto a jogar lixo na rua, apesar de ser passível de multa, não é uma situação que é muito fácil de fiscalizar. Tá numa casa, num apartamento aqui na cidade de São Paulo. Tá pegando aqui nesse prédio. Aqui veio um encanador aqui outro dia. Ele tá passando os orçamentos absurdos. Ele rouba mesmo a galera. Então a gente vai armar um negócio aqui pra ele. Já temos câmeras espalhadas aqui no apartamento. O Zé Pequeno tem uma esposa. A Monique, ela vai contratar o serviço desse encanador. A nossa produção já entrou em contato e ele já está a caminho. Depois que ele passar o orçamento, você só fala Amor, vem aqui! Detalhe, nós fechamos o registro, então não vai sair água. Mas, depois do orçamento, a gente volta a ligar o registro, sai água e você apavora esse encanador filha da mãe. Se ele der o Miguel... Tá fudido! É isso! Boa tarde, Liniz, tudo bem? Boa tarde. Ó, chegou o encanador. Ó o que é gordaço, tipo. É aqui, tá? Tamanho da maleta do cara. Tem uns camas bonitas. A torneira, ela não tá pegando, não tá saindo água. A gente vem pulando, ela pinga. Aí depois ela para. Eu não me entendo, então... Eu não sei. Não sei o que que é. Será que se fosse um homem? Nem ver... Não, na hora. Ele ia falar, não, tá problema aqui. Não tem nem... Tá resolvido. Tá resolvido. Deixa eu te dar uma... Ela só fica assim ó, pingando e depois para de vez. Não sai nada. Caramba. Tem alguma válvula de... Tem um registro no banheiro. Ele não dá uma olhada lá? Você vê que o cara tá fazendo um trampo que nem precisa. Não tá nem correndo água. Olha que cara de pau. Mano, a gente só fechou o registro. Não tem nada na torneira. O problema sabe o que pode ser? Encanamento entupido. Provavelmente eu vou ter que quebrar tudo isso daqui. Ela tá falando que tem quebrar. Muito cara de pau, velho. Tá entupido e... E algo que vai correndo pra cá, ele não tá conseguindo passar. Quebrar, velho. O cara quer quebrar a casa, é isso que ele tá falando? O consumidor pode, mesmo depois de ter pago pelo serviço, procurar outros profissionais que possam avaliar se realmente havia a necessidade daquele serviço. E quanto que fica essa brincadeira aí? Ó, serviço de pedreiro, encanamento, essas coisas, todo o material, vai ficar em torno de dois mil reais. Dois, pô. É possível que o consumidor possa se dirigir ao judiciário e pedir a restituição dos valores pagos. Eu vou chamar meu marido, aí você explica pra ele, tá? Que eu não entendo muito. Agora. Olha lá, o marido. Ele não sabia que tem o marido, entendeu? Então, ele tá falando que vai ter que quebrar tudo. O alfinete vai agora abrir novamente o registro. Vai ficar uns dois pau. Quê? Tá pensando que eu tô dando meu c*** na esquina, ou viado? Essa p*** aqui, dois mil reais? Vai se o p***, mete o pé, p***. Você deu uns tapas no maluco, velho. Mete o pé, c***. Não f***, rapaz. Tomar no p***. Ele nem perguntou. Ele já chegou apavorando. Madibu, filha da p***, ladrão. Viado, mete o pé, c***. Agora tenho certeza que esse encanador nunca mais vai roubar alguém, velho. Não aparece mais aqui. Pra contratar um serviço, procure sempre a opinião de diversos profissionais. Pra que assim você possa avaliar o que realmente tá acontecendo, ou até mesmo o que realmente você precisa. Não quero mais ver você aqui nessa p*** não, Igor Tuxo, viado. Filha da p***, c***, madibu. Da próxima vez que você fizesse novamente eu dou um tiro na tua cara, tu otacho. É com ela. É com ela. O caminho do bem. O caminho do bem. O caminho do bem. Música E aí